Lançada a operação Lei Seca Vida no Trânsito, que será realizada em São Luís e diversas cidades do interior, a partir de uma parceria entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Mobeiros, Instituto de Criminalística e DETRAN. É importante para que nós possamos salvar vidas, as famílias sejam atendidas de forma completa, ou seja, a segurança maior que vai ser dada às pessoas que estão nas ruas e que respeitam as leis. Durante o lançamento da operação, o DETRAN fez a entrega de 50 novos bafômetros. A operação Lei Seca será desenvolvida de maneira permanente até o final do ano. A meta é reduzir os altos índices de notificações de embriaguez no trânsito e de acidentes. Inadmissível que uma cidade como a nossa dimensão que nós temos, as pessoas não passem por uma fiscalização. Tem que ter essa fiscalização para a gente poder fazer essa prevenção, que é o papel da Polícia Militar. A Lei Seca, desde que ela seja implantada e efetivada, ela vai contribuir de uma forma especial para a diminuição dos acidentes de trânsito. Para o DETRAN, a operação será rigorosa e vai atuar com o apoio de delegado, perito e escrivão em cada barreira de fiscalização. Essa é uma campanha diferenciada do resto do Brasil, porque hoje nós vamos ter a delegacia no local, o escrivão no local, o perito no local. Então, de lá, o cidadão que estiver embriagado vai sair direto para a delegacia. É mais uma ação do governo em prol do cidadão, em prol das vidas maranhenses, em prol da família maranhense. Nós não vamos apenas averiguar a aplicação da legislação que é a Lei Seca, mas vamos, acima de tudo, fazer uma busca por drogas que realmente movimentam o cenário do crime no Maranhão. Então, essa é a realidade que o governo do estado do Maranhão enfrenta, enfrenta com força, enfrenta com firmeza, enfrenta com seriedade.